Olá, eu sou a professora Francielle Munhon, juntamente com o professor Paulo Camargo, somos coordenadores dos cursos multiartes da PUC Paraná. O curso de artes visuais da PUC Paraná foi desenvolvido em sintonia com os avanços tecnológicos. A proposta é que os nossos alunos sejam instigados a desenvolver competências e habilidades de forma criativa e visão crítica. Se você quer ser mais que um produtor de obras de arte, pintor, gravurista, fotógrafo, o curso de artes visuais é perfeito para você. Olá, eu sou o professor Paulo Camargo, um dos coordenadores dos cursos do Eixo Multiartes, junto com a professora Francielle Munhon. Também é importante que os nossos alunos sejam capazes de transcender e reinventar os modelos tradicionais, buscando empreender de forma colaborativa e inovadora. Na PUC Paraná, os nossos alunos dispõem de espaços muito bem equipados, auditórios para apresentações, salas para experimentações práticas e toda a infraestrutura necessária para ter um aprendizado pleno, mão na massa.